Comando Polícia, município Dili, orienta-o na oficial Polícia Escola, ou ralo patrulha vento, ou de controle estudante Sira, neve ralo problemas e a horas da escola. Comandante Polícia, município Dili, superintendente-chefe Andrique da Costa Rateten, relaciona caso Sira-NB comete direita os estudantes Sira e a escola 4 de setembro, Nova Lda Paz, desde dezembro, inclui a escola financeira Tambané. Comando orienta-o na oficial escola, ou patrulha vento, ou de garante-segurança e escola. Comandante Polícia, município Dili, ou de garante-segurança, foi em lalais, né? José Calan, e é incidente, e é virar uma sal, e é festa de casamento, e é grupo de ataca mal, pois, e tem a parte da Polícia, vai atua, a Polícia e Patrôla, o Patrôla José Cristo Reino vai atua, consegue tiro, gas, gan, e, 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 antes ne, estudante Sira halot, chek poin, notu da malu, ia escola Sira, onde, resulta estudante balunkanek, no careta microletbalu, vidro raun. Comando Polícia, O município dele apela para estudantes de Sira. A tua bela rala o problema e a escola. Também a escola lá os fatem rala o problema. Mas bem fatem a tua boca matene. Juvenal da Silva, RTT.